O casal desconfiou que tinha algo errado pelas características físicas, principalmente pela cor da pele da criança ser mais clara. O pai não se conformava com tanta diferença e chegou a procurar um advogado para se separar. É desgastante, né? E humilhante também, porque houve muito desgaste no meu relacionamento. Ele é bem branquinho, bem clarinho. Eu sou moreno, minha esposa é morena, então foi onde começou a gerar uma desconfiança. O resultado do DNA confirmou que o menino não era filho do casal. Uma outra família procurou a delegacia. Percebeu que não parece nada comigo. O parto das duas mulheres foi no dia 9 de julho, aqui no Hospital de Urgências de Trindade. Os dois meninos nasceram com uma diferença de apenas sete minutos. A troca teria acontecido na hora de identificar as crianças. Quando as mães pegaram os bebês no colo pela primeira vez, eles já estavam trocados. Testes de DNA vão confirmar quem são os pais, mas só de ver, eles já sentiram algo diferente. Foi bom demais, né? Minha cara. Deu uma aparência, sim, de que possa ser, né? Mas é só a intenção da gente mesmo. A maternidade abriu sindicância e afastou os funcionários que trabalhavam no dia do nascimento. É um delito previsto no Estatuto da Criança e Adolescente você identificar de forma errônea os pais com os bebês, os respectivos bebês. Gera também responsabilização do hospital e do Estado, né? civilmente.